Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal novamente. Hoje eu quero mostrar para vocês uma opção de uma casa que ela pode ser a primeira casa nos Estados Unidos. Você pode comprar, entrar e morar do jeito que ela está, porque ela dá para morar do jeito que ela está, mas ela também é uma opção de uma casa que você pode comprar e reformar e ela ficar uma coisa realmente muito bonita. Nós estamos aqui em Longwood e hoje você vai ver essa casa aqui atrás de mim. Olha lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto com uma comunidade muito unida, inclusive o grupo do Facebook que as pessoas postam diariamente, eles se ajudam, é muito legal. E também, uma coisa muito importante para quem tem filhos, tem excelentes escolas. Aqui, um quilômetro daqui tem uma escola elementar e uma mirosco que são nove de dez. Essa casa que eu vou mostrar para vocês, ela tem 180 metros quadrados, quatro quartos, dois banheiros, com um escritório, tem piscina, um terreno bem grande, no fundo, o terreno todo tem 1.500 metros quadrados e ela está no mercado por R$ 495,00. Se ela estivesse reformada, ela custaria R$ 750,00. Então, como ela não tem vendido, porque ela está numa situação assim, ela foi feita uma reforma nos anos 90 e ela não está muito bonita do jeito que as pessoas gostariam. E como os americanos compram financiado, eles não têm dinheiro para fazer reforma muitas das vezes, então ela está sentada no mercado já por alguns meses. Então, é uma boa oportunidade para você tentar conseguir ela por R$ 475,00, R$ 470,00. E aí, o custo da reforma, eu calculo que seja mais ou menos uma reforma total, em total, R$ 100,00 por pé quadrado, ou seja, R$ 180,00, R$ 200,000,00 para reformá-la totalmente. Agora, se você quiser fazer a cozinha e os banheiros e trocar o piso, talvez entre R$ 100,00 e R$ 100,00 é possível se fazer. Vamos então olhar o imóvel agora? Essa planta é aquela planta típica dos anos 70. Essa casa foi construída em 1974, quando esse condomínio aqui estava em planejamento. E naquela época, se tinha uma sala de estar formal e uma sala da família. Então, você vai ver aqui, essa é a sala de estar formal. Aqui é onde você recebe as visitas, mas sem elas entrarem aonde é a parte mais íntima da casa da família. Hoje, não se usa mais duas salas, uma sala de estar formal e uma sala da família. Na minha casa, nós fechamos essa sala e fizemos uma sala de TV, uma sala de cinema. Então, isso aqui também pode ser feito. Esse piso rebaixado, eu concordo que não é o ideal, mas é muito fácil fazer ele subir. Se você olhar aqui, tem uma vista muito bonita do bairro. Duas janelas, dá para colocar uma janela maior, mas se for transformar essa sala em uma sala de TV, realmente essas janelas são suficientes. Aqui do lado de cá, a gente tem a sala de jantar. A gente sabe que é a sala de jantar porque tem ligação direto com a cozinha e tem essa luminária aqui. Então, uma coisa que poderia ser feita seria transformar aquela sala ali em sala de jantar e realmente expandir a cozinha para cá, para que a cozinha seja aberta e tenha bastante espaço. Porque tem também uma janela aqui. Da sala de jantar, a gente entra aqui na cozinha. Veja que a cozinha é uma cozinha galley. A cozinha galley é uma cozinha que é um corredor. A gente chama ela de cozinha galley. Então, ela não tem uma ilha, ela é um corredor. Você passa por ela. Então, ela tem um lado aqui do fogão e tem um lado aqui da pida geladeira. Dá muito bem para se morar nessa casa. Eu, se fosse a minha primeira casa nos Estados Unidos, eu estaria muito contente. Mas, para aqueles que têm um orçamento mais alto e gostariam de reformar e fazer com que a casa fique com a cara deles, a gente realmente tiraria essa cozinha, tiraria essa parede e aí faria o layout novamente. Aqui para cá, do lado de cá, a gente tem essas duas janelas enormes com a piscina. Entra bastante luz. Tem uma clara boia aqui. E essa daqui, então, é a sala da família. E a sala da família tem essa lareira aqui, que é uma lareira de verdade. Você pode pôr madeira aqui e acender a lareira no inverno. Mas precisa de lareira na Flórida? Da maior parte do tempo, não. Mas, em dezembro e janeiro faz frio. Chega até temperaturas negativas. Menos um, menos dois. E quando a gente passeia com os cachorros, nessas temperaturas, a gente sente o cheiro das pessoas que estão ligando as lareiras. Mas, essa pedra aqui, eu acho que as pessoas vão pensar aí, mas coisa feia, né? Isso tem como tirar. Isso tem como cobrir. Então, isso aqui não é problema nenhum. E eu vou mostrar para vocês ali a lavanderia e o escritório. Essa é a lavanderia. É um espaço muito bom. A lavanderia é grande. Só tem uma máquina aqui. Essa máquina também é meio velha. Esse tanque está no meio das duas. O ideal seria pôr o tanque de um outro lado e fazer as máquinas aqui. Trocar o piso. Fazer ela bem bonita. Mas, o legal dessa lavanderia é que ela tem uma janela. E agora, aqui, a gente tem a porta da garagem e tem esse espaço aqui, que pode ser um escritório. Tem também uma saída para a piscina. Eu não sei qual que seria o objetivo desse cômodo aqui, quando eles projetaram essa casa. Se aqui era para ser a lavanderia ou se aqui era para ser um quarto de empregada. Não sei direito. Mas, eu acho que, nos dias de hoje, isso aqui daria um excelente escritório. Não é? Porque é pequeno, entra pela garagem e tem uma porta ali. Ou seja, tem entrada de luz. Ficaria muito bom. Vamos olhar os quartos e depois eu vou mostrar para você o quintal. Porque o quintal é muito bonito. Vamos lá. Diferente da maioria das casas aqui, onde você tem o master de um lado e os outros quartos do outro, todos os quartos são desse lado. Então, você tem esse corredor aqui. Aqui, a gente tem um banheiro bem longo. Dá uma olhada. Se você viu o vídeo da entrevista do Júnior, existe um banheiro igualzinho esse aqui na casa dele. E nós dividimos esse longo banheiro que tem a porta para a piscina em dois. Então, nós criamos mais uma suíte dentro da casa e deixamos um banheiro para servir como banheiro de hóspedes. Então, como tem um quarto aqui do lado, daria realmente para fazer dois banheiros e um dos quartos virar uma suíte. Que se você assistiu o episódio da casa do Júnior, a suíte acabou ficando para a Helena, filha deles. Se não assistiu, assiste lá. Esse aqui é o primeiro quarto. É um quarto bom. É um quarto espaçoso. Dá para colocar uma cama de casal. Se for crianças, dá para colocar duas camas de solteiro, uma mesa. E esse quarto, do outro lado da parede, é onde tem aquele banheiro comprido. Então, lá na casa do Júnior, o que nós fizemos? Nós colocamos uma porta aqui e nós fizemos um banheiro só para esse quarto. Então, esse quarto acabou virando uma suíte. E depois, o outro banheiro que ficou da metade da parede para lá, servia o outro quarto. Veja que o piso, ele é diferente do piso do corredor, do piso da sala. Então, acho que eles foram trocando, trocando. Então, eu sei que hoje, se alguém comprar essa casa, vai querer fazer com que seja um piso só. Mas isso é super fácil de trocar e também não custa caro. Em frente aqui, a gente tem o segundo quarto, que é o quarto que acabaria usando aquele outro banheiro. Ele é um pouco menor, mas ele cabe em uma cama de casal com duas mesas de cabeceira. E ele tem uma janela muito bonita, com a vista lá do quintal na frente do gramado. Ah, se você comprar essa casa, você pode pagar alguém para cuidar da grama. Mas, como a grama não é muito grande, é muito gostoso cortar a grama na frente da casa. Quando não é tão grande quanto a minha, né? Agora, a gente tem aqui o terceiro quarto. O terceiro quarto é do tamanho do segundo quarto. Um pouquinho maior, ele tem também um closet. E ele pode servir para hóspedes ou para crianças. E por último, a gente tem aqui o master. O master é bem maior. Geralmente, o master é maior do que os outros quartos. Esse master tem essa porta de correr que dá para o quintal. Então, entra bastante luz aqui. É lógico, essas persianas aqui, elas... É uma coisa meio escritório, né? Eu acho uma coisa meio escritório. Pior que isso, é só aquelas verticais. Que tem aquelas coisas... Aquilo lá é um horror, porque aquilo lá ainda cai, né? Então, tira essas persianas daqui. Coloca realmente umas cortinas bonitas. E aqui, a gente tem o banheiro da master. O banheiro da master tem uma parede, porque aqui é o closet. Então, a gente tem um walk-in closet. Que é um closet maior. Mas que dá para aumentar esse closet também, se você quiser. Fazer ele pegar um pouco do outro quarto. E aqui, a gente tem o banheiro da master. Esse banheiro da master, ele é mais ou menos do tamanho do banheiro da minha casa. Ele já tem pia dupla, tem o vaso, tem o chuveiro. É lógico, tudo que deve ser dos anos 90, quando eles fizeram a reforma. Mas tem uma janela aqui. Então, esse banheiro realmente é só tirar as coisas velhas, colocar azulejo novo. Tirar esse rebaixamento aqui, se você quiser. Fazer ele ficar bem bonito. Dá para ficar muito bom. Banheiro muito bom. E agora, a gente vai ver o quintal. E a última coisa que a gente vai ver. E aqui a gente tem o quintal. Olha só. Quando eu morava na minha casa do centro de Orlando, que a gente chama Downtown Orlando. Eu tinha uma estrutura como essa aqui. Isso aqui é uma backport, ou uma varanda dos fundos da casa. Ela é feita inteira de metal. Então, isso aqui é de metal. O teto é de metal. E a estrutura aqui é de metal. Então, essa estrutura aqui, hoje, para você... Ela é velha, né? Então, para você tirar essa aqui e colocar uma nova, não é muito caro. Com uns 15 mil dólares, dá para você fazer uma bem maior, ampliar e fazê-la um pouco mais alta também. Porque, na verdade, ela é um pouco baixa. Mas vem ver o quintal. O quintal é muito bom. Olha só. Eu acho que o grande bônus dessa casa, embora ela precisa de uma reforma, é realmente esse quintal. Eles fizeram esse gazebo aqui. Debaixo desse gazebo tinha um jogo de sofá, onde você pode sentar à noite, conversar. Dá para fazer também por uma churrasqueira. Fazer uma summer kitchen. Mas só esse gazebo aqui deve custar uns 7 a 8 mil dólares para você colocar. E o quintal é muito bom. Tem grama, dá para ter cachorros, dá para ter gato e tem essa piscina. Essa piscina está em excelente estado de conservação. Eu acho que eles reformaram essa piscina antes de vender. Porque o acabamento dela está novinho. Consigo ver que está novinho. O azulejo também é novo. E ela é uma piscina bem grande, bem funda. Só tem uma árvore no terreno. As outras são todas dos terrenos dos vizinhos. O ideal aqui seria que aquela estrutura ali onde é a backport, você demolisse ela. E aí você fizesse uma gaiola, que a gente chama uma cage, uma screen. Que cobrisse essa piscina inteira. Assiste o vídeo lá da minha casa, você vai ver, nós fizemos a mesma coisa. E aí já acoplando ela ao novo lanai, a nova varanda de trás. Então faria um negócio e daria até para puxar essa varanda para perto da porta daquele segundo banheiro. Fazer ela mais comprida. E aí você teria toda essa gaiola. Porque olha só, se você olhar aqui no fundo da piscina. Quando você não tem a gaiola, esse é o problema. Todos os dias caem folhas e essas folhas entopem os filtros e você tem que limpar praticamente um dia sim, um dia não. E quanto que custa para colocar uma screen? Então, aliado ao valor que você vai colocar para fazer uma nova backport, eu acredito que essa screen aqui sairia por volta de 20 mil dólares. Mais uma vez que você coloca, nunca mais cai folha, a piscina está sempre limpa, você fica livre dos pernelongos, dos outros bichos que vêm beber água na piscina e dá para fazer ela se acoplar naquele gazebo e também fechar o gazebo com screen. Aí ficaria tudo aqui protegido, só teria a grama mesmo. Essa grama, esse quintal aqui, ele tem o sistema de irrigação que eu já vi lá nos cantos. O que precisa nele é realmente você plantar a grama e começar a cuidar da grama. E aí ela fica linda, exuberante, verde e fica muito bonito, o quintal fica muito bonito. E se você tiver cachorro, então, nossa, eles vão adorar correr por aqui, não é? Sabe uma coisa interessante a respeito dessa pedra aqui? Esse granito, essa pedra aqui é um granito. O nome dela é Ubatuba, é um granito que vem do Brasil. Interessante, né? Já nos anos 90, o Brasil exportava essa pedra. Então, esse granito Ubatuba foi colocado aqui e... Na época, usava muito os gabinetes brancos com os tampões pretos. Hoje cai um pouco de moda isso. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar, essa casa não é possível você comprar pra fazer um flip, por exemplo. Comprar, reformar e vender. Porque ela já está muito cara, ela está perto de 500 mil. Então, pra você colocar 200 mil, ela já vai pros 700. Depois, se você colocar mais que 750, ela não vende por causa do tamanho. Se ela tivesse 250 metros quadrados, daria pra vender por 770, 780. Mas, com 180 metros quadrados, a gente consegue chegar no máximo 750. Colocando 750, você não fica com 50 mil de lucro, porque você tem que pagar as comissões. Quem vende o imóvel nos Estados Unidos é que paga os dois corretores. O corretor de venda e o corredor de compra. Quando você compra, você não paga corretor nenhum. Então, aqui é assim. Na hora de vender, você paga dois, mas na hora de comprar, você não paga nenhum. Então, depois dos impostos e das comissões, você acabaria ficando com nada. Então, esse é o tipo de casa que você compraria pra você mesmo morar. Mesmo que você compre e mude pra ela do jeito que está. E vá reformando. Reforma um banheiro, depois reforma outro banheiro. Depois troca todo o piso. Depois arruma as paredes. Depois faz uma nova cozinha. Vai reformando, reformando, reformando. Depois vai pra área de fora, tal. Quando, uns 3, 4, 5 anos, ela vai valer muito mais do que o que você pagou, mais do que você colocou na reforma. Então, assim, é um ótimo investimento pra, por exemplo, uma aposentadoria. Você tá nos seus 40, 50 anos, você compra uma casa como essa, trabalha nos Estados Unidos, precisa trabalhar no mínimo 10 anos pra se aposentar. Quando você tiver 60, isso aqui vai valer, vai chegar perto, reformada, vai chegar perto de um milhão de dólares. E aí, que os americanos, eles fazem assim. A casa tá quitada, ela vale um milhão de dólares. Eles recebem aposentadoria. Então, eles vendem, põem esse dinheiro no banco, moram num apartamento de aluguel. E esse dinheiro, um milhão de dólares, se você gastar 50 mil por ano, dá pra 20 anos. Então, é mais ou menos o jeito como que um americano pensa. Depois que os filhos casam, vão pra faculdade e tal, eles vendem a casa grande e mudam pra uma casa menor ou pra um apartamento. Então, é isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado. Esse é o tipo de investimento. Se você quiser, você pode comprar e alugar ela. Você consegue alugar essa casa do jeito que tá por 3 mil dólares mensais. Não é um rendimento tão alto como um rendimento de um apartamento. Rende um pouco menos, mas valoriza um pouco mais também. Tem esse o segundo lado. E espero que você tenha gostado. Esse é um tipo de investimento que pode ser pra morar, pode ser pra manter por uns anos e depois vender se subir. E na semana que vem, a gente vai estar aqui na quinta-feira, às 18 horas, como sempre. Muito obrigado. E eu vejo vocês na semana que vem. Tenham um ótimo final de semana. Tchau! Tchau! Tchau!